Fala, galera! Meu nome é Stephanie, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. E o episódio do podcast de hoje, Café com Tef, é uma conversa com um amigo meu, que é Kevin China. A gente se conheceu no ano passado, em 2020, durante a jornada de propósito, né, que tinha um objetivo de ajudar as pessoas que faziam parte a compreender quais eram os nossos propósitos de vida. E eu vim nessa conversa com ele, a gente trocou bastante sobre nossas experiências, que nos levaram a buscar esse propósito, também conversamos sobre CNV, enfim. É um papo muito bacana, vale muito a pena aproveitar isso. Então eu vou deixar vocês com essa conversa, que foi incrível. Espero que também auxilie vocês nos seus processos de aprendizado e que, se fizer sentido, vocês entrem em contato com o Kevin e conheçam mais sobre o trabalho dele, que é ajudar as pessoas, né, a encontrar esse propósito de vida. Agora vem comigo assistir esse episódio. Como eu falei, aqui é um espaço muito aberto, é muito mais uma conversa do que uma entrevista, tá? Por mais que eu faça algumas perguntas. E eu sempre começo mesmo esse diálogo conhecendo um pouco mais a pessoa com quem eu estou conectada, sabe? Porque muitas vezes a gente vê o que a pessoa mostra, a gente conhece um pouquinho ela por uma situação que a gente viveu, mas a gente não sabe a história dessa pessoa, nem como ela chegou onde ela está hoje. E aí eu sempre peço para poder ouvir um pouco disso. Eu queria que você contasse um pouco do que te trouxe até aqui, né? Vamos começar, então, do começo, né? Obrigado, Té, pelo convite. Realmente, a gente sabe quando a gente se conecta, né? E não tem nem como explicar ou ficar tentando achar palavras para tentar explicar essa conexão. Então, muito obrigado pelo convite. A gente ainda vai poder fazer muitas coisas juntos, eu sinto isso. E vamos lá do início, né? Para quem nos ouve, meu nome é Kevin, tenho atualmente 27 anos. E sempre foi uma característica minha trocar ideia, conversar, criar harmonia. Enfim, tudo que está relacionado a pessoas, sempre foi a minha praia. Desde pequeno. E, ao longo da vida, a gente vai tentando se inspirar em outras pessoas, ver o que é legal, o que você se identifica. E, enfim, pulando para a parte da minha adolescência, foi onde eu comecei a estudar música, mais especificamente o violino. O que ajudou a potencializar esse lado mais humano das artes, né? Da sensibilidade que a arte proporciona. Mas nunca tive isso como algo que eu quisesse levar profissionalmente. Sempre foi uma paixão de poder exercer isso livremente. E, então, eu meio que tinha descartado isso na minha vida como uma escolha de caminho profissional. E aí, chega nessa parte da adolescência, a gente já começa a ficar muito condicionado a pensar no que vai seguir de carreira, com o que você quer trabalhar, se vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. E a gente é influenciado pelos nossos amigos, colegas, familiares, enfim. O meio, ele acaba te influenciando bastante. Então, eu sinto que desde a adolescência, e acredito que deve acontecer com muitos jovens, de não ter esse olhar, ou de não ter esse estímulo para olhar aquilo que realmente, genuinamente, você é muito bom fazendo. Então, acaba sendo condicionado por esse lado, como eu disse, de o que dá mais dinheiro, o que tem mais vagas de emprego. E fui seguindo por esse caminho. Enfim, eu fiz curso de administração, curso técnico, né? Depois, fui fazer uma faculdade de relações públicas, pela qual eu gostei muito. A época da faculdade, acho que foi uma das melhores fases da minha juventude, que eu curti muito, conheci muita gente, fiz muitos amigos, vivi experiências incríveis. Não mudaria nada do que eu fiz, do que eu vivi. Só que, da metade para o fim do curso, eu já estava sentindo aquele negócio de, nossa, será que é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida? Eu não vejo muito, eu não me via com os olhos brilhando. Eu olhava para um colega, pessoa apaixonada fazendo e falando sobre aquilo, olhava para outra fazendo mil planos dentro daquela área, eu olhava e falei, caramba, eu não me vejo nem no ano que vem fazendo isso, que dirá para a minha vida inteira. E sempre, como eu disse no início, a minha praia sempre foi lidar com pessoas, trocar ideia, criar harmonia, essa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, sempre gostei muito. E era algo que eu não olhava, não tinha esse hábito, não tinha esse estímulo de olhar. Então, após terminar a faculdade, eu entrei numa fase que eu estava muito pensativo, falei, caramba, eu vou ter que me contentar em seguir alguma profissão, alguma carreira, que seja mais ou menos o que eu goste. Atualmente, eu trabalho com o meu irmão empreendendo, nós temos um consultório de quiropraxia em São Paulo, que é o ajuste da coluna, e desde 2017, que foi exatamente o último ano da minha faculdade, e o início de quando a gente começou a empreender no consultório, que foi quando eu comecei a ter contato com pessoas, assim, diretamente, trabalhar para elas, e proporcionar saúde para elas. Ou seja, esse lado de cuidar das pessoas, que eu comecei a olhar e falei, nossa, por mais que quiropraxia não seja a minha área de formação, eu estou gostando de ajudar as pessoas a terem mais saúde, elas se perceberem melhor, o que acabava se encaixando com esse meu lado de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. E, ao mesmo tempo em que eu ia percebendo isso, eu não conseguia ver uma saída, um caminho, eu falava, caramba, mas eu estou gostando disso aqui, mas não é aquela profissão, nem aquela, não sei nem se existe uma profissão que eu me encaixe. Eu não sei, eu não estava me sentindo pertencente a algum grupo, alguma tribo. Fui fazer terapia, hipnoterapia, falei com coaches, um monte de coisa que, nossa, me ajudou demais, primeiro, fazer uma limpeza interna, limpar traumas, limpar lixo emocional, coisas que me impediam de seguir adiante. Então, todas essas coisas, todos esses processos de sofrer, de tomar vários não, se tapa na cara, foi o que foi me fortalecendo, inclusive, para chegar aonde estou hoje. Então, por isso que eu sempre falo, passar por tudo que eu passei, as dúvidas, as noites mal dormidas, insônia, enfim, angústia, foi o que me fortaleceu, justamente, para ter a experiência, para ter histórias para contar. Enfim, eu e a Té, participamos da jornada de propósito com o Arnaldo Neto, que foi justamente onde eu tive mais clareza do meu propósito, e eu descobri, fazendo essa jornada, de que tudo aquilo que eu fui percebendo, recebendo música, eu percebi música, ajudar as pessoas a se conhecerem, autoconhecimento, 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 tudo culminou para chegar no dia de hoje e falar, caramba, tudo que eu passei foi extremamente importante para poder, hoje, oferecer mentorias, para que as pessoas possam encontrar o seu propósito. Então, esse é um resuminho, um resumão, talvez, de como eu comecei, onde eu estou, para onde eu vou, e hoje é muito mais tranquilo saber que, aonde quer que eu vá, estando muito conectado comigo, vai ser um lugar seguro para eu ir. Boa, Kevin, é bonito ver isso, sabe? Acho que, é engraçado, se a gente for analisar as mudanças das gerações, o que era preocupação e necessário para cada uma, né? Se a gente for analisar a época dos nossos avós, e até dos nossos pais, era muito essa questão da sobrevivência. Aí, hoje, a gente tem uma abundância de tantas coisas, tipo, de estudo, é muito mais fácil acessar, alimentação, enfim, a gente não tem tanto esse sofrimento, aí, outras angústias surgem, né? O ser humano, ele vai ser insatisfeito, então, outras angústias surgem. E aí, surge essa questão da busca pelo propósito, né? E essa busca também pela inteligência emocional, que era algo que a gente não se preocupava antes. Se a gente for analisando a nossa história como humanidade, não se falava inteligência emocional. O pensamento de inteligência era voltado para o intelecto, para a razão. E aí, hoje, a gente já tem livros que abordam as múltiplas inteligências, que aí fala sobre inteligência musical, enfim. E aí, a gente começa a enxergar que, hoje, a gente consegue olhar mais para o ser humano, né? E entender quão complexo e bonito por isso nós somos. E que a gente está sempre nessa busca por uma satisfação, né? Por um sentido, talvez, da vida. E se antes era sobrevivência, hoje é ter propósito. E trabalhar com algo ligado a significado, acho que traz para a gente uma gratificação. Isso que você trouxe, tipo, do dinheiro, não traz mais, né? Então, é bacana ouvir isso. E eu não sei se, para você, mas você chegou a sentir, tipo, uma inquietude, teve alguma crise de pânico, ansiedade, porque algumas pessoas relatam isso, né? Não ter um propósito claro gerou muita angústia, muita dor. Você chegou a passar por isso ou foi algo menos turbulento? Em comparação a muitas pessoas, eu acho que foi até mais tranquilo. Porque nunca tive, pelo menos, né? As pessoas, quando falam que tem ansiedade, síndrome do pânico, diagnosticado por profissionais, eu vejo o que eu falo. Então, eu acho que eu estava mais angustiado, ansioso por algumas coisas, por expectativas que eu tinha também. É lógico que, dói de qualquer jeito. Mais em uns, menos em outros, mas é uma dor. Então, ela merece ser respeitada e a própria pessoa precisa dar atenção a essa dor. Hoje mesmo, no meu Instagram, eu coloquei numa, respondi uma caixinha, que a vida, ela necessita de um olhar atento às coisas. O que isso quer dizer é presença. Que a gente tem muito disso de quando está tudo muito bom, a gente quer potencializar isso. Mas quando está doendo, a gente quer varrer para debaixo do tapete para não sentir isso. E sentimentos, sentir, tudo é válido. Está dentro da gente. Então, é lógico, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. É muito desconfortável. Porém, eu lembro exatamente quando, dos momentos em que eu... Acho que todo mundo tem esse momento de... Tem até uns memes. Você está lá dormindo, se deita na cama, agora eu vou dormir. Aí o cérebro vem... Qual que é o meu propósito? Aí você já fica naquele estado de alerta meia-noite, você cansado querendo dormir. Então, nossa, incontáveis vezes isso aconteceu. E de, assim, durante o dia também você está fazendo alguma coisa e sabe, quando você pega e... Se alguém tirasse uma foto de você no momento em que você está ali refletindo, pensando, sabe quando você fica olhando às vezes para o nada? Um olhar meio perdido. várias vezes, incontáveis vezes isso aconteceu. E é um sentimento muito desconfortável, porque dói essa sensação de caramba, não me encaixo em lugar nenhum, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Apesar de, lógico, a gente, todo mundo em graus maiores ou menores está se dedicando a algo. Eu sempre me dediquei a várias coisas das quais eu falo, nossa, foram muito importantes, são importantes e eu sempre me senti extremamente feliz fazendo. Mas é aquilo, às vezes a gente faz para tentar se encaixar em alguma coisa, aproveita, é muito bom, mas ainda não é aquilo que genuinamente você fala, caramba, esse daqui é o meu caminho, esse daqui sou eu. Então, volta a dizer, é sim, muito desconfortável, mas todos esses desconfortos, esses sentimentos de angústia, ansiedade, enfim, eles trazem alguma mensagem que a gente precisa olhar. Então, o nosso corpo, a vida, ela é extremamente interessante, porque quando está tudo muito bom, é sempre muito bom, mas ela traz através desses sintomas, podemos dizer assim, ansiedade, angústia, etc, elas trazem alguma mensagem, a gente só precisa abrir essa mensagem, é simples, não é simples, mas é, muitas vezes a resposta daquilo que a gente tanto busca, está justamente nesses momentos em que a gente mais está sofrendo, e é por isso que, uma vez eu conversei com um senhor, ele me disse assim, guardem os sofrimentos de vocês como um grande tesouro da vida, porque são justamente nesses momentos de muita dor e angústia, é onde a gente mais se desenvolve, é onde a gente mais se torna humano, e quando a gente se torna humano, a gente consegue não só enxergar a minha própria vida, mas eu consigo enxergar a vida do outro, e isso é extremamente importante. Verdade, tocante, cara. Você trouxe algumas coisas que linkam muito com o que, enfim, sempre me interessei um pouco, e hoje eu estudo, não diria estudo, mas tipo, eu busco um pouco mais, né? Se a gente for falar sobre o budismo, enfim, independente da crença, eles trazem muito essa questão de que nós vivemos num ciclo de insatisfação, é da natureza humana, não se contentar com o que tem, então, se hoje esse copo pra mim é a coisa que eu mais quero, daqui a algumas horas ou amanhã, ele pode não ter mais o mesmo sentido, mesmo isso pra mim tendo valido a minha vida, sabe? Porque a gente vai buscar algo a mais, se a gente tem mil seguidores hoje, a nossa meta vai ser dobrar, vai ser dois mil, e quando a gente alcançar a meta a gente vai dobrar ou triplicar, a gente é assim, então a gente tá sempre nessa satisfação e sempre buscando essa felicidade e fugindo do sofrimento, né? E aí, refletindo um pouco, talvez por a gente viver hoje, eu percebo isso hoje muito presente, inclusive por conta das redes sociais, mas não vamos discutir sobre elas, mas eu sinto que a gente acaba tentando fugir do sofrimento e a gente incentiva as outras pessoas a fugirem, sabe? É tipo, sofrer é ruim, a gente não quer sofrer e todo mundo sabe que a gente não quer sofrer, então quando a gente vê alguém sofrendo, ao invés da gente acolher e aí entra nessa parte da empatia, a gente diz pra pessoa ou vê o outro lado da moeda, então veja o ponto positivo da dor e tipo, peraí, deixa a pessoa sofrer, sabe? A gente precisa passar por essa experiência, peraí, por que eu tô sentindo essa dor? De entender a dor e não de entender o lado positivo da dor, eu acho que a gente tá sempre buscando isso também, veja o ensinamento, vai ter um momento que, é claro, tudo na nossa vida ensina, Tem algumas pessoas que dizem, ensina pela dor, pelo amor, e eu acho também uma perspectiva de como a gente vê a coisa, e às vezes o que significa pra você doloroso, pra outra pessoa poderia ser a coisa mais incrível, sabe? Então tudo depende, a gente pode trazer aqui uma análise de um término de relacionamento, talvez pra quem termine seja a liberdade e pra outra pessoa seja o sofrimento, então é tudo um, a posição do observador é muito importante, e aí eu me percebo inclusive muitas vezes nesse momento de, eu tava estudando um pouco mais sobre CNV, né, que é uma ferramenta pra nossa comunicação, e aí eu comecei a perceber que eu não era empática nas minhas relações, que eu era a pessoa que tentava aconselhar ou dar solução pros outros, mas eu não exercia empatia, eu exercia simpatia, sabe? Muitas vezes porque eu me sentia nesse espaço de as pessoas estão, enfim, por minha vida, se você muitas vezes se percebeu nesse espaço de gosto de cuidar e de me conectar com os outros, eu sempre me percebi nesse espaço das pessoas trazendo suas coisas pra mim, desde a minha infância, então sempre fui aquela pessoa tipo muito calada e eu percebi que as pessoas se abriam muito comigo, e aí depois se você cresce eu acabei virando tipo a filósofa, da galera, sabe? Eu tô sempre tentando dar uma chaminha de esperança nos outros, e aí com a CNV, com esse trabalho que eu venho fazendo e com o estudo que eu faço pra melhorar minha qualidade de vida, eu percebi que, que tipo, as pessoas e a gente em alguns momentos não precisamos de conselhos, a gente precisa muito mais saber que tem alguém ali pra segurar nossa mão, sabe? Porque pra gente ter repertório a gente vai ter que fazer algum cometer alguns erros até pra saber o que é certo. Isso faz parte do aprender, né? E aí eu caio em mim, eu vou falar muito mais assim nesse aspecto da minha visão, porque eu acho que às vezes a gente generaliza e nem sempre pro outro acontece, né? Mas em muitos momentos eu tenho uma autocobrança muito grande, eu não gosto de errar, eu não gosto de ser a pessoa que erra, e aí eu entro nesse espaço de autocobrança e por me autocobrar muito, eu cobro muito do outro. Por não aceitar o meu erro, eu acabo às vezes não aprendendo algo, porque eu já sei que eu vou errar, por ele já ter consciência de que eu não sei, então tipo, errar é desconfortável e aí muitas vezes eu olho o erro do outro e julgo, né? Então é esse perceber também de... A forma como a gente olha pro mundo é a forma como a gente se olha, é a forma como a gente se cuida, né? E aí traz aquilo que você trouxe de esse processo que você passou de antes de entender seu propósito, passar por todos esses tratamentos meio de limpeza, né? Pra entender suas crenças, até na nossa jornada a gente teve esse momento de entender quais eram nossas crenças, né? O que nos limitava, quais foram nossas dores e a partir dessa dor a gente entendeu a nossa busca, né? Então, com isso tá conectado e tudo é essa fonte de aprendizado, sabe? Você me fez lembrar de uma situação... Eu aprendi, talvez você já deve ter ouvido e até domina melhor. Eu também me identifiquei quando você falou... Eu sempre fui muito mais quietinho e eu acho que os quietinhos eles observam e escutam mais, né? A gente tem essa habilidade de observar as coisas, enxergar detalhes, que alguém que se comunica muito melhor, que talvez é o que falta na gente ou aquilo que a gente pode trabalhar pra melhorar, né? Ele também tem aquela habilidade de contagiar, de trazer a galera pra junto. e aí uma coisa que eu aprendi é... Que nem você falou sobre a gente... Às vezes precisa sofrer o momento ali. Eu não quero estar bem. Não que você não quer ficar feliz, mas é sofrer o que tem que sofrer no momento. Faz parte... E é importante até pro corpo, pra mente, assimilar aquele momento. Você trouxe a questão de um término de um relacionamento. tentar ficar feliz logo no dia seguinte, né? A pessoa vai fazer um monte de coisa, vai pra festa, vai sair com 50 mil outras pessoas pra tentar tapar buraco e não sofrer. Mas então, por isso que esse processo de sentir é muito importante. A gente não desmerecer nem invalidar esse sentimento. E é uma das coisas que eu aprendi quando eu tava muito assim, nesse momento de sofrimento, que eu ia lá e conversava com um monte de gente, desabafava, e a pessoa começava a dar conselhos ou alguma coisa desse tipo. Eu ficava pensando assim, tá, mas não quero fazer isso. Eu sei que tá certo, mas eu não quero fazer. E aí, uma das coisas que eu venho repetindo já nos últimos meses é uma técnica que eu aprendi que falavam assim, olha, quando alguém vier te falar com você, desabafar, você precisa identificar se ela quer sua opinião ou se ela quer só desabafar. Porque, às vezes, ela não quer a minha opinião. Ela só precisa falar e colocar pra fora. E eu tô ali, ó, não, você tem que fazer isso, aquilo, e começa a dar um monte de caminho como eu fiz várias vezes na minha vida. Começava a dar... Às vezes, faz sentido, obviamente, né? A gente troca informações, troca experiências e a calha de uma coisa ou outra funcionar pra pessoa. É analisar extremos, né? Uma coisa é a pessoa trazendo um tador, outra coisa é o compartilhando que tá querendo fazer alguma coisa que você sabe que não é benéfica, né? Tem isso. Exatamente. E aí, uma vez, eu testei isso. A pessoa veio desabafar e aí, quando eu fui conversar com ela, ela foi desabafando, deixei ela falar, e eu perguntei, olha, sinceramente, você quer saber qual é a minha opinião ou você só precisava desabafar? Ela falou assim, olha, eu precisava desabafar. Então, tá bom. E aí, a pessoa seguiu a vida dela e o que é bom é que a gente dá oportunidade pra pessoa dela conseguir se enxergar e falar, caramba, eu precisava de uma opinião, só precisava desabafar, eu vou fazer aquilo que que eu tô sentindo que é certo fazer e não, porque o Kevin falou que eu preciso fazer tal coisa. Então, são sutilezas, né? Porém, muito poderosas também. Não sei se você já chegou a passar por alguma situação desse tipo. Eu estou treinando, Kevin, eu quero dizer que eu vou ser a pessoa que vai militar pela CNV, porque antes de ler o livro, eu não entendia direito que era a CNV, eu quero trazer isso pra vocês, tá, gente? Porque você assiste um vídeo aqui, você vê o pessoal falar ali, comunicação não violenta, eu ouvi, há uns dois anos atrás, eu via meus amigos tipo, fazia até zoeira com a coisa, né? Se lembra da comunicação não violenta, né? Então, tipo, como se fosse uma coisa de não se irrite, não sinta raiva, e aí a gente entra nessa... Confunde, né, as coisas. A gente é humano, não, mas a CNV é pra você não... Não, gente, não tem a ver com... Não sinta, tem a ver com... Saiba gerir as suas ações, pra você não ser tomado por isso, sabe? E aí a gente entra em várias filosofias que falam sobre isso, sobre você voltar pro seu centro, né? Pra aquela parte onde você tá observando o que tá acontecendo. E a CNV, ela fala, Kevin, principalmente sobre se conectar com a necessidade da outra pessoa, sabe? Entender aquilo que ela fez, o que ela tá trazendo, de sobre o que ela tá sentindo e o que ela necessita. E aí muitas vezes, acho que a gente tá nesse espaço de... Quando as pessoas trazem a coisa pra gente, eu acho que a gente se sente nesse espaço de caramba, é meu amigo, eu tenho que dar o conselho, né? E às vezes eu me pego, muitas vezes a gente tá tão nesse espaço de eu preciso saber como lidar com aquilo que às vezes a gente não se sente à vontade pra ser receptivo ao que uma pessoa tem pra falar pra você porque você não se sente o terapeuta, né? Às vezes a gente usa isso, não, eu não sou terapeuta, eu não tenho que ouvir as pessoas. Ou então, poxa, tal amigo não é terapeuta, ele não tem que ter um tempinho pra me ouvir, né? Eu acho que no fim das contas, o que a gente tá buscando é se conectar com alguém que seja semelhante a gente e que a gente saiba que entenda a gente, né? Não é a pessoa que vai trazer a solução, sabe? É porque hoje eu tenho entendido muito mais de que se surgir alguma coisa na sua vida é porque você consegue lidar com aquilo. Você ainda não sabe como, mas você aprende a lidar com aquilo, sabe? Não é por acaso que a coisa tá acontecendo, mas às vezes esse espaço da gente se abrir não é buscando uma pessoa que vai dizer ó, faz isso ou te dá isso, mas sim alguém que te ouça, pô, que você não se sinta só. Porque eu acho que em muitos momentos a gente se sente assim, tipo, sozinho. A gente acha que não tem ninguém que consiga tá lá pra te acolher, sabe? E seja o que a gente faz, seja o que aconteceu com a gente, seja uma dúvida. Quantas vezes você não tá ali com a dúvida de propósito e você acha que é uma babaquice ou que é fútil, que é fútil, né? Porque você poderia tá precisando de muitas outras coisas que outras pessoas precisam, mas você tá se preocupando com o significado da vida, né? Quantas pessoas dizem que isso é besteira, que é questão só de privilégio. Então, acho que o que a gente tá buscando mesmo é essa conexão com a gente e com o outro. E, às vezes, ainda é escasso isso. Ainda é. E você tava comentando, né, do nosso ponto de vista da gente poder ouvir as pessoas. E quando a gente também precisa falar alguma coisa, e é difícil, porque, entre aspas, ouvir o outro é difícil, porém, é mais fácil você ouvir e preferir ficar quieto. Agora, quando você tem que falar alguma coisa que é difícil você falar ou você não sabe como falar, como que eu vou me posicionar, aí se eu machucar outra pessoa, aí se começa a selecionar ali palavras no meio do seu vocabulário, que se eu falar alguma coisa vai machucar, né, então, a comunicação não violenta também serve pra gente aprender, né, você falou justamente, não é sobre não ficar irritado, mas é inclusive de forma inteligente quando eu estou irritado, conseguir gerir a mensagem principal que eu quero transmitir pra pessoa com total clareza, transparência e aí com generosidade, né, eu vi também um, aprendi uma coisa que a gente pode ter conversas que são conversas difíceis, só que elas não precisam ser desagradáveis, uma conversa difícil é aquela conversa que você sabe que incomoda e precisa ser falada, só que ela não precisa ser desagradável ao ponto de ofender, de se respeitar, usar palavras agressivas, né, então ela pode ser uma conversa difícil da forma mais agradável possível ou menos desagradável possível, né, então acho que nessa situação o quão importante é a gente além de trabalhar a comunicação não violenta, ela está diretamente ligada a gerir e conseguir entender as nossas emoções. Sim, 100%, e aí falando sobre essa questão de propósito, você com as suas mentorias, além do trabalho que você faz que eu acho que é incrível ali no Instagram de estar sempre compartilhando, incentivando a galera a estar interagindo e compreendendo mais sobre o que motiva a gente a fazer o que a gente faz, mas essa comunicação ela está bem linkada com o que você faz nas mentorias, né, é tipo acolher uma pessoa que chega dizendo não sei o que eu estou fazendo aqui e aí me ajuda. Como é para você esse processo? Como é que tem sido? Estou no início descobrindo muita coisa e eu comecei oficialmente a oferecer as mentorias em janeiro, depois que eu conversei com Arnaldo Neto, passei por um processo de identificar a persona, ou seja, a pessoa com a qual eu me identifico e quem precisa do meu trabalho, de forma mais assertiva. então desde janeiro eu comecei, fiz alguns atendimentos em grupo, individual, gratuitos, consegui fechar minha primeira venda recentemente, isso já me deu uma baita de uma alegria, satisfação de ver que isso pode ser um trabalho, aquele trabalho que eu sempre ficava buscando, né, hoje já começa a enxergar com mais, um futuro um pouco mais claro. Então, essa questão do processo da mentoria, qual que é a diferença? Um monte de gente vem perguntar, fala assim, Kevin, você é coach? Eu falo, não, primeiro porque eu não tenho nem formação em coaching, já passei por vários processos, mas pra mim, pro meu desenvolvimento, achei fantástico, um dia, quem sabe, eu faço algum curso, enfim, mas, qual a diferença do coach e do mentor? o coach, ele pode ser um coach de emagrecimento, pra vida, pra você conseguir conquistar metas, objetivos, mais produtividade, etc, né, e o mentor, ele atua numa área muito específica, uma área muito específica, e aí eu queria falar sobre dor, lembra que a gente no início tava falando sobre as nossas dores? O mentor, ele ajuda a solucionar ou resolver uma dor, ou transformar essa dor na sua visão do seu propósito, o que eu quero dizer com isso? Ao longo dessa minha, da minha juventude, lá desde o início da minha adolescência, sempre foi, o que eu quero fazer da minha vida, qual é o meu propósito, como que eu posso ajudar as pessoas e me sentir feliz com isso? Essa sempre foi a minha grande dor, tinha várias outras dores também, mas essa sempre foi aquela que mais me martelava, então o processo de mentoria para ajudar as pessoas a encontrarem o propósito, é justamente pra eu, através dessa dor que eu tive, ajudar as pessoas a não passarem pelo mesmo que eu passei, ou pra tornar o caminho delas um pouco mais fácil, então o mentor, ele tem uma experiência específica numa área, ele pode te ajudar com algo específico, e é por isso que eu comecei a ajudar as pessoas a encontrar o propósito delas, e quando eu via, quando eu vejo que através desse processo, elas conseguem ter mais clareza sobre elas mesmas, e falam assim, caramba, olha, o que eu sempre fiz está ligado com o meu propósito, ou então recentemente, um último mentorado que eu acabei de passar pelo processo, ele falou, ele é uma pessoa extremamente tímida, muito quieto, e estava assim, perdidaço na vida, ou seja, tudo que os pais, parentes, amigos falavam pra ele fazer, ele fazia, porque ele não tinha perspectiva do que ele queria fazer, então ele ia aceitando, ah, você tem que fazer engenharia, ele falou, tá bom, acho que vou fazer engenharia, aí o outro, não, mas é a arquitetura, ah, então tá bom, acho que eu vou considerar também a arquitetura, sabe, era um bombardeio de todos os lados, e ele por não ter essa clareza daquilo que era importante pra ele, ele ia aceitando, e a gente fez todo esse processo, né, da jornada de propósito, e ele, até hoje, ele fica me mandando áudio, agradecendo, ele falou, caramba, Kevin, hoje eu sei o que eu quero pra minha vida, e não vou mais aceitar que os outros falem o que eu tenho que fazer, eu falei, que bom, maravilha, porque, você vê como, a gente se conecta com as pessoas que tem a mesma dor que a gente, e propósito tá justamente ligado a isso, através da minha dor, ajudar as pessoas a não passarem pelo mesmo, ou tornar o caminho delas um pouco mais fácil, então, isso traz muita humanidade, e lembra daquela frase que aquele senhor falou pra mim, guarde as suas dores como um grande tesouro, porque elas, elas te trazem muitas coisas, muitos aprendizados, hoje eu falo, caramba, ainda bem que eu passei por tudo isso, por essas dores, porque quando eu encontro alguém que passa pelo mesmo, eu falo, opa, eu posso te ajudar, e eu quero te ajudar, se você quiser, vem comigo, porque eu vou te ajudar com o maior prazer, naquilo que eu posso te ajudar, através desses grandes tesouros que foram as minhas dores ao longo da minha vida. Eu vou fazer duas observações importantes que você trouxe, que eu acho muito bom, essa diferença do coach pro mentor, é muito bacana ter isso claro, porque muitas vezes a gente fica sem saber qual é o profissional que a gente tem que buscar, então, acho que é muito bom ter a referência que o coach, ele vai trabalhar muito com essa questão de perguntas, e que vão levar a gente pra esses desafios, pras metas, dentro da área que ele atua, isso não significa que ele já passou pela dor que a gente passou, o mentor, pelo menos, acho que assim, a ideia realmente é que é uma pessoa que viveu uma experiência semelhante à tua, que fez uma trajetória que é dessa pessoa, mas que, por ter passado por algo semelhante, consegue te dizer, pra você fazer esse caminho disso que você quer realizar, eu passei por isso e fiz desse jeito, e aí essa pessoa consegue te orientar melhor, porque ela vai conseguir, inclusive, baseado nos próprios erros, dizer, não vai por aqui não, que vai dar mais trabalho, então, nesse aspecto é melhor, então, se você estiver buscando se conectar com alguém que passou pela mesma situação que você teve de dúvidas, ou fim, de investimento, busca, aumentou, se você está mais aberto a alguém que vai te puxar, te alavancar mesmo para mais desafios, para questionar você sobre o que você está querendo, aí eu acho que você pode ir para o coach, que é uma pessoa que passa por um treinamento para isso, tá? Então, assim, o mentor, ele foi lá para o campo de batalha com os gladiadores, e o coach, ele estava treinando a galera que foi batalhar, sabe? Mais ou menos por aí. Então, assim, é bom ter isso, e isso que você trouxe acho que é super importante, essa conexão, porque muitas vezes eu acho que a gente tem esse certo receio de se abrir para uma pessoa que a gente vai pedir ajuda, eu me coloco um pouco nesse lugar, porque muitas vezes eu fico, caramba, mas será que a pessoa vai acolher a minha dor? Será que essa pessoa vai compreender realmente o que eu estou trazendo? E aí também tem essa questão de muitas vezes a gente se poda tanto de buscar ajuda que a gente nem sabe como pedir ajuda. A gente não consegue, a gente tem tanto essa se afastar, né, do lugar de dor e viver o gozo, né, viver o prazer, que a gente não consegue falar sobre nossas dores. e aí falando por uma parte pessoal minha, até trazendo um pouco de terapia, eu tive uma grande resistência em um certo momento, eu precisei frequentar terapia e foi uma coisa que eu fiz esse movimento de busca, mas que eu tinha um certo receio, eu não sabia se ia conseguir resolver, né, as minhas questões e era muito movimento de eu precisava me abrir, eu precisava falar, basicamente isso, eu precisava que alguém me ouvisse com atenção, era isso que eu precisava. e eu já tinha passado por algo semelhante na infância, só que eu não gostei porque eu não me senti nem um pouco acolhida e eu sempre fui uma pessoa, você é mais calada, eu nunca fui tímida, eu vou fazer uma adenda, eu nunca fui tímida, eu sou muito mais uma pessoa que é calada por precisar conhecer o terreno, por uma certa desconfiança e aí a partir do momento que eu tenho espaço, eu vou lá e me abro. É basicamente isso, sabe? São duas coisas diferentes, né, timidez e ser uma pessoa mais reservada. Exatamente, porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes até a gente não sabe, pô, eu não sou tímida, na verdade é o contexto, é o espaço de me sentir à vontade e disposta para, porque é bom diferenciar até para a gente não dizer, ah, não, mas aquela pessoa não é tímida, não, cada um tem suas situações, mas eu acho que tem muito isso, sabe, Kevin, esse trabalho da gente atuando como mentoria, enfim, num espaço onde a gente se conecta com o outro, a gente precisa ter essa sensibilidade que você trouxe, né, de, até quando a gente não passa pela dor que aquela pessoa passou, da gente compreender, caramba, é uma dor, não importa se eu passei por ela ou não, é um humano, assim como eu, né, passa por uma dor, assim como eu já passei pelas minhas, e eu já sei que não é bom, então só por isso, acho que é uma abertura para a gente acolher o outro, eu fiz uma vez uma oficina de CNV e aí um dos, das pessoas que fez parte da oficina, ela trouxe, acho que o que facilita os nossos diálogos é a gente enxergar as semelhanças e não as diferenças, que a diferença afasta e a semelhança une, né. Faz total sentido, uma das coisas que você falou, né, sobre coach, mentoria, terapias, muitas vezes eu me perguntei, e agora, tem tanta coisa no mercado e qual que eu escolho? Qual que é, como é que eu vou saber que é a melhor para mim? E aí, entra nessa de, ah, mentoria é melhor, não, mas o coach é melhor, não, psicólogo é melhor, psiquiatra é melhor, fica nesse embate de quem é melhor que eu acho muito desnecessário, por quê? porque a gente tem que escolher aquilo que funciona para mim, e o fato de funcionar para mim não significa que vai funcionar para os outros, e é por isso que uma possibilidade nunca exclui a outra, justamente porque se, por exemplo, eu escolhi um coach e deu muito bom para mim, nossa, maravilhoso, que bom que deu certo para mim, agora outra pessoa que vai lá e ela não se sente bem, então acho que aquele método não era para ela, com o mentor funcionou, ótimo, então é justamente escolher aquilo que faz sentido para mim, e não precisar sair por aí divulgando, falando que fulano não presta, ou profissão não presta justamente porque não funcionou para mim, então faz sentido para você uma coisa, assim como para outra não faz, e vice-versa, então justamente nesse espaço de você experimentar, até para você ver como a palavra tem muito poder, quando você fala que vai tentar uma coisa, tem uma conotação, agora quando você diz que vai testar uma coisa, tem um outro sentido, então hoje eu falo muito para as pessoas, em vez de tentarem, por que você não faz um teste? porque quando você fala assim, ah, eu vou tentar, você já vai com uma intenção, já se der eu vou, agora se você vai com a intenção de testar, de experimentar, você vai aberto a poder observar e até absorver coisas novas, então a intenção ela sempre chega primeiro. sempre, né, é aquela sementinha que começa aqui e aí vai gerar suas palavras e consequentemente suas ações, aí vem gente, é muito importante que a gente se preocupe com como a gente se nutre, né, a gente, hoje em dia a gente fala muito sobre, ah, você é o que você come, você é o que você come em todos os sentidos, tá, as pessoas com que você conversa, os livros, se você, enfim, se você lê o que você lê, se você assiste o que você assiste, o que você realmente ingere, tudo isso torna-se você, né, então é muito importante que a gente saiba do que a gente está nutrindo, que é quanto mais a gente se alimenta daquilo, mais aquilo faz parte da gente e a gente vai reproduzir, né, porque também é um exercício de fluxo e refluxo, então tudo que vem sai. E aí, é, 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 China ou o que, né, tanto mais, você quer. Mas, uma coisa que você trouxe logo no início bacana, porque muitas vezes eu acho que, pelo menos eu tinha um pouco disso, né, quando você vai identificar seu propósito, pronto, agora você virou a chave, agora eu vou viver meu propósito, acabou. E aí, isso gera ansiedade, não sei se chegou a gerar em você tipo, ansiedade de caramba, agora eu tenho que fazer só o que está coerente, né, como foi pra você essa coisa de ponto, agora eu sei qual é o meu propósito, foi tipo, passado, passado, ou como é que está sendo, né, na verdade? Bem difícil, bem difícil, porque é muito gostoso você ter clareza de seu propósito pra onde você quer ir, ao mesmo tempo que dá muito medo, você já começa a pensar, e agora, como que eu vou fazer isso, será que vai dar certo, fica, né, aquela voz sabotadora ali no ouvido, botando um monte de dúvidas. Eu confesso que até hoje eu tenho medo de um monte de coisa, de coisas que eu fico, caramba, será que vai dar certo? Mas parece, eu não tenho uma mega resposta pra isso, porque é algo, entre aspas, simples, apesar de difícil, mas você precisa fazer as coisas em pequenas doses, porque eu lembro que no início eu já ficava todo preocupado, falava, nossa, mas e quando eu, né, como é que eu vou fazer pra conquistar não sei quantos clientes, aí eu vou precisar estar faturando não sei quanto pra contratar isso aqui, aí eu pensei, nossa, mas você não deu o meu primeiro passo, começar pelo início nunca vai chegar aquilo que eu tô imaginando, né, então, saber o seu propósito é muito importante, mas viver dele é ainda mais importante, e eu digo assim, nossa, Kevin, você vive 24 horas por dia do seu propósito, enfim, cara, eu digo que isso tá constante na minha vida, não é algo mais que eu fico pensando, ah, agora eu vou ativar a chavinha do propósito, depois eu vou lá e desligo, é algo que já vai, a sua vida, ela vai caminhando pra fazer escolhas baseadas nisso, né, que é algo que a gente viu e que eu aplico na aula sobre valores pessoais, de que forma que eu vejo isso, por exemplo, do propósito de viver ele todos os dias, hoje eu vejo que quando chega alguma coisa pra eu fazer ou alguém me pede, eu consigo falar não, se eu vejo que não está alinhado com o meu propósito ou que, putz, vai, entre aspas, atrapalhar um pouquinho esse meu caminho, e a gente aprende que, pelo menos eu aprendi, que não, não significa dizer nunca pras pessoas, você só tá falando que não, nesse momento eu não posso, porque eu tenho algumas outras prioridades, mas que quem sabe futuramente, no futuro próximo, eu possa te atender, não significa que nunca, eu nunca mais vou fazer, vou fechar as portas pra isso, mas que nesse momento eu estou focado e eu preciso fazer isso que está alinhado ao meu propósito, então, é difícil viver dele todos os dias, é um desafio, eu tô aprendendo muita coisa ainda, mas garanto que é extremamente satisfatório e traz uma sensação de realização muito grande você poder viver uma vida que você sempre quis viver, dizendo sim pra muitas coisas, dizendo não pra outras, e assim, muita gente não vai gostar, vai se sentir incomodada com as suas escolhas, porque talvez você não mais vai atendê-las, como você sempre fez, e aí é que está a mágica da vida, é de você aprender a lidar com as questões difíceis, que a gente já está falando aqui desde o início, então, viver do seu propósito é viver de uma forma muito autêntica, e eu falo, hoje é muito gostoso viver de forma autêntica, sem precisar ficar agradando os outros, sem precisar ficar atendendo necessidades que não são minhas, e isso não quer dizer que eu me fecho para as pessoas, muito pelo contrário, nós somos seres sociais, a gente precisa das pessoas, a gente precisa se conectar com pessoas, e digo mais, nascemos para amar e nascemos para ser amados, então, me fechar para o mundo é me fechar, é me privar de ser amado pelas pessoas, e por consequência de amar as outras pessoas que precisam também, então, viver do seu propósito é difícil, é desafiador, vai trazer muitas dessas questões que eu abordei, mas é quando você começa a se tornar tão autêntico, que aí você entrega o seu melhor para as pessoas também. É, uma coisa que eu venho tentado interiorizar mais, né, primeiro um ponto, a gente não está pronto, eu acho que se a gente estivesse pronto a gente não estaria nem aqui, então assim, a vida é uma escola, sabe, e tem lições que eu acho que a gente busca, que a gente faz esse exercício de, caramba, eu quero aprender isso, isso daqui desperta uma curiosidade, e tem coisas que a própria vida traz, né, quando eu acredito muito, quando ela acredita que a gente tem a maturidade para poder lidar com aquilo, né, e aí muitas vezes a gente não aprende a lição, e aí mais para frente a gente tem algo semelhante para a gente viver, para a gente ver se passa de novo naquela prova, e isso tudo sempre visando que a gente cresça, sabe, que a gente amadureça, é muito bacana a gente conseguir enxergar isso quando a gente olha para a nossa história, a importância da gente olhar para a nossa história, então, se você, Kevin, talvez não tivesse isso, analisado as suas dores e suas dores fazem parte da sua história, e também não tivesse analisado, putz, onde é que eu vejo os meus valores, quais foram as minhas buscas, né, o que eu estava buscando, o que me fez sair de um espaço, o que me fez buscar esse espaço, está tudo conectado com tuas buscas e faz parte do seu repertório, então, nossa história é nosso repertório e fala muito sobre a gente, né, uma coisa que você trouxe nesse post que você falou do Instagram de hoje, acho que foi hoje que você respondeu, mas o que eu achei muito bacana é isso que você trouxe de a gente conseguir entender que a gente não é as situações que a gente passa nem as escolhas que a gente faz, isso fala muito mais sobre nossa história do que sobre quem nós somos, né, muitas escolhas que Stephanie fez no passado, que o Kevin também tenha feito no passado, hoje a gente diz, caramba, não teria agido dessa forma, não teria dito isso, não teria me relacionado assim, mas naquele momento você tinha essa maturidade, naquele momento aquilo fez sentido, naquele momento você soube lidar com aquela situação daquela forma, e essa parte do perdão e do auto-amor e do amor próprio eu enxergo muito nesse espaço de você conseguir ser compassivo com você, sabe, e também celebrar suas conquistas, porque eu, pelo menos, muitas vezes tenho dificuldade, tipo, eu enxergo muito as minhas conquistas como conseguir chegar nesse patamar, não fiz mais nunca minha obrigação, e aí hoje eu enxergo mais uma vez tem muito a ver com a forma como eu fui criada, né, de tipo, acertar é mais do que a sua obrigação, errar é um problema, então quanto isso está enraizado ainda, sabe, né, e quanto isso ainda dita e movimento que a gente escolhe, e aí falando sobre propósito, quando eu fiz a mentoria eu tive crise de choro e tudo, e gente, e uma coisa que, tipo, um dos motivos foi porque eu entendi que o meu propósito era, tipo, ajudar as pessoas, inspirar as pessoas e ajudar as pessoas a serem protagonistas de suas vidas, não serem, mas sim reconhecerem, mas é uma parada que eu falei, gente, isso é muito forte, né, não muito forte pelo aspecto, que parece bonito, né, protagonismo, mas gente, isso nós já somos, a gente não tem que ser, a gente já é, tipo, já é, sabe, não existe uma pessoa assumindo esse lugar por você, mas muitas vezes a gente não consegue se reconhecer, porque a gente acha que tem outras pessoas que a gente precisa direcionar a nossa vida, então, se eu não faço o que tal pessoa diz que é o melhor, eu vou ser uma pessoa ruim, muitas vezes porque a gente está enraizado naquilo, vamos supor, no ciclo familiar, então, se as pessoas da minha família tem essa religião ou acreditam nisso, eu preciso acreditar, porque se eu não acredito, eu não sou eu, né, então, é um exercício de se descamar muito grande, e aí, quando eu me vi com essa responsabilidade, eu falei, caramba, não tem como fazer isso não sendo protagonista da minha própria vida, então, eu entrei muito nesse espaço de fraude, sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas eu disse, olha, e falar, caramba, eu sou uma fraude, eu não tenho como inspirar e ajudar ninguém, porque eu sou uma fraude, então, é isso que você trouxe de propósito, talvez se o Kevin não viver o propósito dele, ele não tem como ajudar ninguém, porque ele vai se enxergar como uma fraude, como é que eu vou ajudar, sabe, e aí, eu peguei uma coisa do tipo, você ajuda muitas pessoas também através do exemplo, e as pessoas, muitas vezes, te buscam naquilo que elas enxergam que você faz, e não que você diz, então, quando você vive aquilo que você está sustentando como uma verdade, você nem precisa falar, às vezes as pessoas já vão chegar até você, para, tipo, dizer, ó, como é que está isso daí? As redes sociais falam um pouco disso também, sabe, tipo, o que é que você está mostrando lá, né, o que você mostra vivendo, não o que você mostra escrito, mas como você se mostra vivendo, vai ser o que as pessoas vão acreditar que você está vivendo, então, o que é que você está experienciando, e protagonismo, a gente não tem a ver sobre ser artista de novela, ou ser o herói, ou algo do tipo, acho que protagonismo tem sempre duas faces, para uma parte ele vai ser um vilão, para outra parte ele vai ser o herói, a gente vê isso nos filmes, tá, mas eu acho que o que brilha quando a gente assiste, por exemplo, o filme, ou ler um livro, enfim, de um protagonista, é que ele vive a jornada dele, sofre pra caramba, erra pra caramba, certa também, mas vive aquela jornada, e isso faz a gente se identificar, porque a gente também é protagonista, é uma semelhança, sabe? Você falou sobre se sentir uma fraude, que eu não sei nem se podemos chamar da síndrome do impostor, talvez, acho que é isso, Direto, porque eu sinto isso toda hora, eu falei, cara, eu não tô pronto, como é que eu vou falar pras pessoas fazerem tal coisa que às vezes eu tenho a sensação de que eu não domino 100%, e nem precisa, porque o que a gente pensa hoje, o que a gente domina hoje, pode ser que amanhã já seja outra coisa, vai mudar, a vida é muito dinâmica, ela muda muito, consequentemente, a gente aprende coisas novas, que o que eu aprendi hoje, se eu fosse pensar, nossa, no passado eu falava tal coisa, hoje já mudei, não é mais assim, então, a vida vai mudando, né? E uma coisa que eu tenho praticado muito, já há um bom tempo, pra gente não se sentir uma fraude, ou ficar aquele impostor invadindo o nosso espaço, é de, por exemplo, nas mentorias, a gente sabe o potencial que a gente tem de entrega, e a gente sabe que faz bem pra pessoa, porque ela tá sempre ali de alguma forma falando, demonstrando, enfim, a gente sabe que a gente trabalha bem, que a gente entrega muito, isso é fato, a gente sabe, mas então por que a gente fica ainda com essa sensação de, nossa, será que eu tô no lugar certo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Não somos nós, na maioria das vezes, que tem que avaliar se o nosso trabalho é bom ou não, porque a gente já domina a ferramenta, já domina o meu trabalho, a pessoa que tá tendo contato com a gente, pra ela é tudo novo, tudo aquilo que a gente tem de experiência, pra ela, tá começando agora, então, todo o final do encontro que eu faço, né, eu sempre pergunto, qual foi a principal, qual foi o principal aprendizado que você teve hoje, qual foi a grande percepção, algo que você descobriu hoje, a pessoa, ela começa a falar, olha, eu descobri isso, 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 e começa a elencar um monte de coisa, que eu pude proporcionar a ela através da minha vida e do meu trabalho, então, quando eu vejo que ela pôde fazer tantas descobertas através do meu trabalho, eu falo, pronto, não sou eu que tenho que ficar me falando se eu sou uma fraude ou não, a própria pessoa, de forma sincera e genuína, falou assim, olha, eu descobri tal coisa por causa da sua mentoria, por causa do seu trabalho ou por conta de algo que você me falou que me abriu a cabeça, e aí, com muita humildade, a gente precisa reconhecer e receber esse elogio e não ficar, não, besteira, não precisa, você está exagerando, não está exagerando, porque é o impacto que a minha vida causou na dela, e assim como várias outras vão causar na minha vida, então, para combater essa sensação de fraude, é deixar as pessoas falarem o impacto que a gente causou na vida delas e receber isso como se fosse um nutriente, porque no final das contas é isso que é o mais válido, é o quanto a gente consegue trocar de coisas boas com as pessoas. Bem filosófico, bem bonito. Kevin, o que você poderia, tipo, se uma pessoa, e aí uma pessoa pedisse um conselho para você agora, pedir... Agora ela está pedindo, né? Agora ela está pedindo. ela está perdida, tá? Ela não se sente valorizada no espaço que ela está, ela não acredita que ela é tão útil, enfim, ela está insatisfeita. O que você acha que poderia, pode ser o primeiro passo para essa pessoa compreender mais sobre esse propósito da vida dela, vamos dizer assim, propósito dela? Todo vazio esconde uma falta. Aí depende muito de qual é essa falta, porque a gente pode estar falando de necessidades de encontrar uma profissão como eu tive, outras pessoas têm necessidades emocionais, afetivas, familiares, os pais, irmãos, então eu acho que isso é muito importante, tentar identificar e aí, que nem eu falei, você pode procurar uma terapia com um psicólogo, hipnoterapeuta, como eu fiz, e ver aquilo que mais se encaixa, que você melhor se dá. Mas o primeiro passo é tentar identificar que falta é essa? Porque se a gente não identifica que falta é essa, é como se fosse meus sobrinhos, eles têm aqueles brinquedinhos que é para você encaixar o círculo no círculo, o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. Se a gente não identifica que falta é essa, que buraco é esse que está precisando encaixar uma peça, a gente vai ficar tentando encaixar o triângulo no quadrado, o círculo na estrela e assim por diante. É muito por tentativo e erro. A gente vai fazer isso muitas vezes? Vai. É por isso que quanto mais você se conhece, melhor você identifica a peça que precisa ser encaixada. Então, eu poderia aqui tentar dar uma resposta super filosófica, enfim, mas o mais importante, o primeiro passo é você identificar que dor é essa, o porquê que te incomoda tanto? E aí depois muitas respostas elas vêm. E eu garanto, foi esse o meu processo. Eu não sabia o porquê que eu tava com um baita de um vazio dentro do peito. E eu ficava tentando fazer um monte de coisa pra tentar encaixar as coisas e não tava dando certo. Quando eu comecei a me conhecer que eu falei nossa, era aqui que tava todo esse vazio. É por isso que eu tava sentindo esse vazio todo. Então, identificar o porquê que você tá sentindo isso pode ser o start pra muitas outras respostas que você talvez ainda nem saiba que você precisa ter. Mas sempre comece a fazer nas perguntas certas pra obter as respostas que você quer. Por que que eu tô me sentindo assim? O que será que tá me faltando? E a partir daí você começa a encontrar as respostas. Faça as perguntas certas pra obter as respostas certas. É, acho que é bem por aí. Eu sinto que muitas vezes a gente tá buscando a certeza, né? Mas o caminho é fazendo perguntas, gente. Não tem como você ter respostas se você não tem questões, sabe? E aí a gente já aprende muito isso com os filósofos, né? Todos eles eram grandes questionadores. Eles trouxeram algumas certezas, mas eles tinham muito mais questões do que respostas, né? Então sempre esse estímulo ao questionar, ao investigar e que a gente tenha... Eu percebo muitas vezes que a gente tem essa curiosidade do outro, né? Caramba, a vida do outro é incrível, como é que essa pessoa chegou aí e a gente muitas vezes se esquece de voltar essa curiosidade pra gente, né? Tipo, o que eu tô buscando? O que me faz bem? Onde eu me sinto bem? Como eu posso fazer pra poder ficar mais vezes nesse espaço? Pra ter uma relação melhor, já que é isso que eu tô buscando? E aí é na gente que tem as questões, é na gente que tem as respostas, mas é um exercício, é como o Kevin trouxe, é um exercício, você vai achar uma questão, vai achar uma resposta, e vai achar uma questão dentro daquela resposta, você vai caminhando, acho que é isso que faz a engrenagem girar. Que bom, obrigada Kevin, acho que nossa conversa foi muito boa, muito feliz, seria demais, é o espaço de você fazer o seu jabá agora, compartilhar teu trabalho, tua rede social. Vamos lá, Esté, muito obrigado de novo, eu acho que você vai identificar com isso que eu vou falar, mas cada vez que a gente conversa, parece que as coisas ficam muito mais claras pra gente, e é por isso que a gente precisa conversar, falar, trocar experiências, não se isolem, busquem ter esse tipo de conversa com pessoas que vocês se conectam, isso é maravilhoso. Vamos lá então, fazer meu jabazinho aqui, meu Instagram, que é arroba Kevin de propósito, vocês vão encontrar lá alguns textos, posts que eu abordo sobre propósito, tudo isso que a gente conversou aqui, música, lembra que eu falei da música? Tá lá também, nunca deixei de lado, inclusive uso ela como uma grande ferramenta pra gerar conexão, enfim, só explicando então brevemente como é que funciona o meu trabalho, a jornada de propósito, é justamente é uma jornada em que você se conhece muito e é como se fosse uma fotografia da sua vida, que a gente representa ela pelo girassol, como eu e a Esther fizemos o nosso girassol, então a gente passa por encontros virtuais, sendo um por semana, identificar e validar quais são os seus talentos e conhecimentos, aquilo que te dá muita força pra você trabalhar, executar, fazer coisas que você gosta, identificar quais são os seus valores pessoais, identificar justamente aquilo que você valoriza muito, que a Esther muito bem colocou, que é quando você, é o porquê você escolhe uma coisa, mas porquê você prefere não escolher outras, identificar isso é muito importante, avaliar quais são as suas paixões, os seus sonhos, depois olhar pras nossas dores como uma grande certa, uma grande direção pro nosso propósito, como a gente bem falou aqui hoje, lidar com os nossos medos, as nossas crenças, que a gente fica se sabotando, enfim, de forma geral, através de todos esses conceitos, a gente conseguir tirar uma foto da sua vida, pra que depois você, pra toda vez que bater a dúvida você falar, opa, esse daqui sou eu, e esse daqui é o meu propósito, então são basicamente um encontro por semana, e em cada um desses encontros a gente vai abordando um tema específico, e aí, enfim, essa é a parte formal, né, porque depois a gente pode ficar trocando ideia, conversando, enfim, da forma que a gente puder ajudar. Gente, acho que assim, se vocês sentem essa necessidade, aproveitem, porque faz diferença, sabe, toda a questão que a gente tem, é isso que a gente trouxe, toda a questão que a gente tem, que a gente busca responder, ela vai ajudar a gente muito nesse processo de entender mais sobre a gente, isso é muito importante, pra tirar a gente desse espaço também de turbulência, e também pra dar um direcionamento pra gente. Obrigada, Kevin, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, muito sucesso, aliás, já é um sucesso esse podcast, fico extremamente honrado e feliz de, nossa, um dia vou falar assim, nossa, fui um dos primeiros a participar de um dos maiores podcasts do Brasil. Obrigada, vamos que vamos, hein, vivendo de propósito. Valeu, galera, tamo junto, um grande beijo, um abraço.